CTI Infantil da Santa Casa, 40 anos. É muita história. É o que você vai conferir agora, no Momento Memória. O CTI Infantil da Santa Casa, ele nasceu com o sonho do doutor Emanuel Fimato de Almeida, o doutor Moacite Bússio, ambos cirurgiões infantis, que enxergaram ou vislumbraram acrescentar às crianças atendidas, principalmente por eles, um melhor atendimento que já poderia ser oferecido. Eu era pediatra da clínica da cirurgia infantil e fui convidado pelo doutor Emanuel Fimato para ingressar no grupo e pretendia abrir essa unidade. Procurei fazer uma formação na França e, quando retornei, em setembro de 1981, assumi a coordenação médica da nova unidade, que já estava em funcionamento desde 19 de março de 1981, sob a coordenação da equipe de cirurgia infantil. O primeiro CTI infantil do Estado de Minas Gerais. Iban Benergade era uma irmã de caridade, da Verbo Divino, que já estava na Santa Casa há muitos anos e era responsável pela toda a pediatria da Santa Casa. Era uma pessoa que se dedicou, desde que chegou à Santa Casa, às crianças, dando praticamente a sua vida. Você encontrava praticamente a irmã de 6 horas da manhã até as 23 horas da unidade. Não havia, na época, a tecnologia da informação. Então, existiam os livros. Então, nós tínhamos um livro que, parece, na época era muito usado nos registros de cartório civis. E nós temos esse livro, onde nós registrávamos a entrada dos pacientes com idade, de onde vinham, qual o diagnóstico, quando saíam de alta. E isso, desde março de 1981 até hoje, ainda é feito. Apesar de existir essa tecnologia hoje disponível na informática. Para mim, é uma grande honra e uma grande responsabilidade trabalhar aqui no CTI. É um CTI histórico, o primeiro de Minas Gerais, um dos primeiros do Brasil. E com uma importância muito grande também na pediatria e na terapia intensiva do Estado. A gente atende um número muito grande de pacientes vindos tanto de Belo Horizonte, de outros serviços de Belo Horizonte, pacientes acompanhados nos nossos ambulatórios. Pacientes com diagnósticos recentes de doenças graves. Como muitos pacientes também vindos de cidades, tanto da região metropolitana, quanto do Estado todo. Então, é uma grande responsabilidade cuidar dessas crianças e das suas famílias, que chegam para nós precisando de cuidados e de assistência à saúde. É um CTI muito amplo, muito rico. A gente aprende muito, tem um amor muito grande por essas crianças. E eu amo trabalhar aqui. As pessoas que estão aqui neste momento são pessoas que são capacitadas e pessoas que gostam também muito de trabalhar aqui no CTI Infantil. 40 anos de luta pela vida de uma criança, né? E de quantas crianças passaram aqui, de tantas histórias. E sabe o que é mais encantador, né? São 40 anos com a tutela de um só comandante. Isso não é brincadeira, não. Há 40 anos o doutor Júlio está à frente desse CTI, trazendo com a sagarra, com o horário, nos ajudando a manter essa luta. CTI Infantil, 40 anos, é uma mudança de história da vida das crianças de Minas. Porque o papel do CTI da Santa Casa é um papel único. Nós nunca escolhemos uma criança, a gente apoia as crianças, né? Então, sempre crianças muito graves, crianças muito críticas. Quantas histórias absolutamente transformadas pela oportunidade que o CTI dá a essas pessoas. Então, hoje eu tenho uma gratidão imensa de a gente poder trabalhar aqui. Mas é uma luta diária, né? Pela vida. E assim, a marca disso aqui, pra mim, não tem outra. Pra dar conta de 40 anos, todos os dias lutando pela vida, tem que ter amor demais. E sem essa mola, a gente não daria conta. A nossa gratidão à Santa Casa por ter nos proporcionado a oportunidade de continuar ajudando aqueles que não teriam outra chance se não fosse esse CTI. CITANIA